Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado por ter clicado neste vídeo e espero que esta mensagem te ajude a refletir, te ajude a crescer na fé, no seu amor por Jesus, nossa Mãe Maria e por São José. Que você curta este vídeo, que você possa comentar também, deixar os seus pedidos de oração e se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é o início do segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 4, 11 e 12, 19 e 23 a 27. Naqueles dias, Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e esteve dois dias em Cisseleg. No terceiro dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saúl, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe, de onde vens? Ele respondeu, salvei-me do acampamento de Israel. O que aconteceu? Perguntou-lhe Davi. Conta-me tudo. Ele respondeu, as tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos. Até Saúl e o seu filho Jônatas pereceram. Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as, e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saúl e por seu filho Jônatas. E por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse, tua glória, ó Israel, já as ferida de morte sobre os teus montes. Como tombaram os fortes! Saúl e Jônatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar, mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorais sobre Saúl. Ele vos vestia de púrpura, suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha! Jônatas foi morto sobre as tuas alturas! Choro por ti, meu irmão Jônatas! Tu me eras tão querido! Tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres! Como tombaram os fortes! Como pereceram as armas de guerra! Palavra do Senhor! Graças a Deus! O salmo de hoje é o salmo 79. Resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos! Vós que a José apacentais qual um rebanho! Vós que sobre os querubins vos assentais! Aparecei cheio de glória e esplendor ante Efraim e Benjamin e Manassés! Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação! Resplandecei a vossa face e nós seremos salvos! Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Vós nos deixes a comer o pão das lágrimas e a beber deixes um pranto copioso! Para os vizinhos somos causa de contenda, de zombaria para os nossos inimigos! Resplandecei a vossa face e nós seremos salvos! E este vídeo te agradou? Se você curtiu, deixe um joinha, um like no YouTube, o seu comentário, seus pedidos de oração, porque queremos rezar por você, pelas suas intenções, pela sua família. E se inscreva no canal, ativando o sininho. Aqui na tela aparece o logo do canal, para você clicar e se inscrever, e do outro lado, um conteúdo, um outro vídeo, um outro conteúdo do canal Parábolas de Fé. Deus abençoe! Salve Maria Imaculada! Tchau, tchau!